Para ligar mais no canal do Quest.br, desce a descrição de vocês mais um vídeo aqui E hoje eu lembro pra vocês galera, a cópia mais leve de todas de Hello Neighbor, que é Neighbor Bob Galera, acho que aquilo ali é um O, mas vamos dizer que é um O, não, é um O sim Hello Neighbor Bob Esse jogo tá de graça aí na Play Store, não, não é na Play Store que eu baixei ele Ele tá com download aí embaixo no Mediafire, galera, faça o download e teste você mesmo Eu tô testando aqui no computador, galera, ele é só, se eu não me engano, 30 e poucos megabytes Se eu não me engano, tá galera, mas vamos lá Deixa eu crescer mais a tela aqui pra nós, pra ficar bem mais legal E simbora, ele tem muita, mas tipo assim, você não tá entendendo É muita mesmo Olha aí, apareceu aqui uma pedra ali Mas ele tem muitas e muitas mesmo, galera, anúncio Ele tem muito anúncio, eu achei paia por causa disso Mas, cara, tem que ter em alguma coisa ali, né galera, igual meus vídeos No começo não tem anúncio, então, tem gente que não gosta, mas eu preciso de dinheiro, né Pra continuar gravando os vídeos E aquele lá, é o nosso rival, galera, vamos chegar lá na... Opa, pick up the barley from roof Significa, galera, não sei, eu que eu não falo inglês aí eu não vou saber Mas, o nosso senhorzinho está bem ali Opa, bom, moço Você tá bem, hein? Nossa, mas agachar e desagachar é... muda quase nada Ou Vem cá Bom Eita, que susto É meu coração Sai daqui Aí, já foi pro anúncio já Vamos jogar caratas Olha que detalhe de mão mais foda, velho Caralho Posso pular já Já posso pular o anúncio Ou O anúncio, já posso pular já Game over Que eles... não vou falar que eu não sei traduzir essa parte Mas vamos lá então, galera, ó Não sei traduzir também Foda-se Vamos Simbora Vamos tentar mais uma vez aqui Mano, aqui, galera Esse takes é nossos objetivos Mano, é muito, velho É muito anúncio, doido Eu entendo que o jogo tem que ter anúncio Pro cara ganhar dinheiro Mas, assim, não dá, né, velho Acho o main Eu não sei o que é É uma carta, eu acho Alguma coisa No quarto, main, main, alguma coisa Quarto Do Senhor Algum coisinho Na casa do senhor Vamos, vamos ser alguma coisinha Se alguém for americano, hein, né Ó, esse drop Cara, o que significa esse drop? Ó Eu clico e... Vai pra onde, mano? Some o botão, entendeu? Mas vamos aqui, ó Vamos clicar Caps Lock Pra gente andar mais rápido Cadê? A gente vê aqui fora Nós entra Nós entra não dá, né Porque nós Tá no plural E entra tá no singular Nós entramos Eu consigo Falar aqui? Ah, consigo Cadê? Vou correr pra cá Ai Ai, seu viado Sai daqui Não Ai Mas eu nem tô mais na sua casa Hello neighbor Se eu sair do seu quintal Você não pode mais correr atrás de mim Ai, tá correndo ainda Oi Oi Sai daqui, mano What? Pera aí Apareceu o sinalzinho de bateria Bateria fraca Mano Ainda tá atrás de mim? Não, desistiu Já vamos aproveitar já então Pra correr lá pra casa dele então Porque E aí, amigão Eu sei que você ia pular bem na hora aí Tem que fazer uma cena mó bonita Pera Cadê ele? Ele tá ali A casa dele é aquel Então agora não dá Vamos ver se eu ainda chegar perto dele Ainda quer correr atrás de mim Uai Mano Esquece isso Doido Você já tinha passado Eu É um demônio Corre Não vou falar outra parte Que ele não quer comer meu negócio Ai, que careta que eu tô fazendo Na câmera Ele tá correndo ainda? Ou foi bug do jogo? Como é que eu vou fazer pra entrar agora? Antes ele tava pelo menos de boa comigo, né? Como é que a gente vai fazer pra entrar? Ai, meu Deus Cara, qualquer jogo Que alguém corre atrás de você Eu tenho uma agonia Dá uma agonia no coração, velho Mano Meu cabelo Ele tá bonito, meu Deus Cara, eu não vou conseguir, velho Eu não vou conseguir Eu vou surtar, velho Lá Opa Não deixa ele É ver Não tem jeito Ele não vê a gente, né? Mas não deixa nós chegar no campo de visão dele Do jogo, tá, galera? Vamos entrar rapidão Aí, entra Olha isso aqui Tipo, não tem jeito de pegar isso aqui, não? Não Não tem Opa Quer passar aí Ih, aqui Nada Uai Olha ele ali Ele tava aqui agora Nada Nada O que a gente tem que fazer, velho? Ah Vê que susto Então eu tinha que fazer alguma coisa no quarto dele, ó É quarto Uma sala Um tipo de sala Será que é aqui, ó? Não Eu vou traduzir, velho Se vocês quiserem que eu continue com o jogo Mano, não dei esse barulho todo, não Ai, meu coração Ah, não é esse que foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like Vai Tchau Sai de mim Vamos tentar mais uma vez Mano Tá me irritando Você tá me irritando Puscou o devizinho, velho Mentira Vamos tentar mais uma vez Get over here Vizinho fila da régua Você é meu, olha Não tá mais uma vez? Porque Não é tão bundão assim também, né, velho? Eu percebi também, galera Que ele não fica só na casa dele Tipo assim Mesmo antes de ele estar me seguindo Ele não fica na casa dele Opa 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 Olha ele lá dentro da casa Mas aquela escada lá Não Minha tela desligou Liga, porra Ai, tá Tá bom, tá bom Não sei por que, galera Minha tela toda hora fica desligando Não sei se é mal o contato do cabo Eu quero saber onde é que ele tá Comecei correndo voadão naquela escada Vamos aqui por baixo Vé, pra quem não viu Eu postei um vídeo Do download lá, galera De como você tá instalando O Hello Neighbor oficial No Android, tá, galera? Vocês não viram? Ai, ai Nossa, pareceu que ele tava Com o cara da gente Ô, filho de rapariga Ô Nossa, não posso falar um inglês não Senão eu não vou latirar o meu vídeo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Como assim, velho? Como assim? Esse cara deve ter algum problema, velho Pick up Por que esse cara me odeia, né, velho? Eu sou um menino tão bom Tão bonzinho Ainda bem que ele está minando a capa Pra gente não parar de correr Olha lá E se eu tiver que fazer assim Atrair ele pra longe Como a gente fez da outra vez Só que Olha lá Seu merda Vem aqui, mano Vem aqui, velho Ai, ai Tava brincando, porra Corre Tava brincando Ai Ai, o jogo é bem feio, velho Mas eu gostei demais dele, velho Pra quem não tem um celular tão forte Pra rodar o Hello Neighbor Ou não está conseguindo instalar o Hello Neighbor Mano, dá pra você se divertir Ah, tá É o meu descorte Demais, velho Apareceu uns negócios aqui Meu Deus do céu Eu levei um susto Quer saber de uma, velho Mano, eu vou sair correndo Cadê ele? Tá pra ir na água Não Não pode passar por aqui Eu não tô vendo ele, velho Vamos sair correndo E ver se a gente consegue Subir essa escada aqui Ele tá dentro da casa Uai Olha ele tá vindo Tô escutando Corre, corre, corre Corre Aí Já vai dar 10 minutos de vídeo Como assim? Pera, galera Olha lá Deixa ele Ficar muito longe dele Ele tá com um taco de beisebol Olha só, velho Já tinha denunciado pra polícia, velho Não é entrar na casa dele Ó Ele vai correr atrás da gente Vamos ficar mais longe dele E essa musiquinha é mais Tipo assim Comum, né, velho Vase daí, velho Olha só, velho Ele só fica rodeando lá Como é que a gente vai fazer? Mano do céu O vídeo já tá com 1 giga e 300 Não vai ter mais espaço pra gravar Ó, ele vai dar a volta Quando ele der a volta na casa Foi, 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 foi Não sobe, você tá vendo, ó Não é na casa, então Não é em cima da casa, então Pelo menos agora não, né Não teria essa casa Nessa casa Ai, ai, que susto Meu, corre Ai, corre Corre, fiado Corre, que ele tá aqui Ai Ai, corre Ai, meu Deus Ele tá aqui Rina Mano, eu vou lá Vou sentar o cacete nele Vou, vou, vou Chegar lá Vou sentar o cacete nele Vou entrar naquela casa lá Deixa ele só dar a volta Eu vou entrar na casa Ele tá entrando em todos os cômodos Vai, filhos Som Ai Ai O quarto Opa Opa Apareceu uma mãozinha Aqui, aqui, aqui Ache O Woodman Woodman O que que significa Woodman Mano, ele entrar na casa Ele tá ferrado Vai ter barulho de conectar coisa aqui, velho Ai, é esse papel? Não Deve ser Aqui, aqui, aqui Achei, achei Rápido, rápido Pega, mano Acho o Woodman Woodman Located Outside Que que é isso, velho? Eu não falo inglês Mano Rápido Ai Ai Ai, que 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 é isso? Onde é que tá isso? Que que é isso? Não, não tem Ó, 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 ó Jet in the house O que que significa isso? Mano Nunca jogue um jogo em inglês Sem saber Mano 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 Que som do capítulo, velho Passa aqui Mas, galera Se for ouvir Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para perder a notificação do vídeo, galera Download na descrição É nóis Fui E tchau Galera Não se esqueça Passa nas minhas Não se esqueça Passa nas minhas Redes sociais Que apareceu aqui na tela Vídeo todos os dias Galera Não se esqueça aqui Eu já gravei aqui no canal, galera Recentemente Gravei Como tá instalando o jogo, galera Tem gente que não sabe instalar o jogo Tá aqui na descrição Se você lembrar Tá na descrição Ou se não, de fundo aqui, galera Na parte de cima tá O meu vídeo De como tá instalando E embaixo tá O download dele, galera Fui E tchau